O bom Jesus da Lapa, a ninguém nega a favor, seja pobre ou seja rico, inocente ou pecador. Eis-nos aqui, Senhor bom Jesus da Lapa, cheios de fé contemplamos a vossa imagem, o coração aberto nos fala do vosso amor por nós. E hoje te pedimos, Senhor bom Jesus, pelo estado de Roraiba. Rezemos juntos a oração que o Senhor bom Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.